Neste vídeo, nós queremos ver quanto é que é 1,86 a dividir por 2. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. E já agora dou-vos uma dica. Tentem ver quanto é que é 1,86 em termos de centésimas e depois dividam essa quantidade de centésimas por 2. Muito bem, vamos então fazer juntos. Tal e qual como eu disse, vamos tentar ver este número aqui, ver este número decimal como um certo número de centésimas. Então, temos aqui este 6 e este 6 representa literalmente 6 centésimas. Depois, temos aqui este 8. Atenção que este 8 está aqui na casa das décimas. Portanto, este 8 vai representar 80 centésimas. E finalmente, temos este 1 na casa das unidades. Este 1 vai representar 100 centésimas. Então, temos aqui 100 centésimas mais 80 centésimas mais 6 centésimas. Ou seja, temos 186 centésimas. E é esta quantidade de centésimas que nós queremos dividir aqui por este 2. Portanto, queremos dividir isto por 2. Ou seja, na prática, nós queremos dividir 186 por 2. Queremos dividir 186 por 2. Vou até colocar aqui um parênteses. É esta conta que nós queremos fazer. E isto vai nos dar uma certa quantidade de centésimas. Então, e para fazer esta conta? Bem, algumas pessoas gostam de fazer isto de cabeça. Outras pessoas gostam de pegar num pedaço de papel e fazer a conta assim, digamos que à mão. Como eu gosto de pensar isto, é pensar assim. Ok, eu tenho aqui este 6. Este 6. E reparem que 6 a dividir por 2 vai dar um 3. E depois, temos aqui este 18. E 18 a dividir por 2 vai dar 9. Então, isto vai dar 93. 186 a dividir por 2 vai dar 93. Mas também podemos fazer, digamos que à mão, assim no papel. Reparem, nós podemos fazer 186 a dividir por 2. Então, 2 não cabe em 1. Então, vamos ver quantas vezes é que 2 cabe em 18. Cabe 9 vezes. 9 vezes 2 vai dar 18. 18. Subtraímos que vai dar aqui um 0. Baixamos este 6. Ficamos aqui com 6. Quantas vezes é que 2 cabe em 6? Cabe 3 vezes. 3 vezes 2 vai dar 6. Se subtrairmos, vai dar resto de 0. Cá está. 186 a dividir por 2 vai dar os tais 93. Mas agora são 93 que é 93 centésimas. E agora o que é que precisamos? Precisamos descrever estas 93 centésimas como um número decimal. Então, vamos ter aqui 0 vírgula. Agora aparece aqui o 9 que representa 90 centésimas, que é a mesma coisa que 9 décimas. Vamos colocar aqui a roxa, as 9 décimas. E depois temos aqui as 3, 3 que é 3 centésimas. Então, nós vamos colocar aqui na casa das centésimas. 0 vírgula 93 é a mesma coisa que 93 centésimas. Então, finalmente, podemos colocar aqui o resultado. 0 vírgula 93. 1 vírgula 86 a dividir por 2 é igual a 0 vírgula 93.